Música Conexão Itajubá está recebendo aqui nas ondas da panorama duas figuras proeminentes da FEP, centro universitário o coordenador do curso de educação física, meu amigo professor Alexandre Silva Alexandre, prazer recebê-lo mais uma vez, bom dia Bom dia Otávio, bom dia professor Luiz Henrique, bom dia aos ouvintes da rádio Panorama E também cumprimento o professor Luiz Henrique Salles, que é o coordenador do curso de fisioterapia meu caro amigo professor Luiz Henrique, prazer recebê-lo, bom dia Bom dia, uma satisfação poder estar aqui de novo, inclusive aqui ao lado do meu amigo professor Alexandre É um grande amigo Eu começo, meu caro professor Alexandre, com aquela pergunta que nós fizemos no início que é um dos grandes inimigos da educação física, o sedentarismo Mas eu gostaria que você explicasse conceitualmente, que todo mundo fala Ah, sedentarismo é o cara que não faz nada, é o cara que fica parado O que é o sedentarismo? Além disso que eu falei, né? Então Otávio, hoje eles usam um termo mais inatividade física, né? A pessoa é considerado inativo O que tem, ou que executa, menos de 5 mil passos por dia Se você, por exemplo, quer uma vida um pouco mais ativa Você teria que estar ali em torno de 7.500 a 999, 10 mil passos Isso aí dá mais ou menos quantos quilômetros? Ah, isso depende, né? Se você estiver correndo, se você estiver andando Isso é difícil de falar É, então é até passo Tanto faz correndo ou andando, o resultado é o mesmo Não, tem diferença, né? Tem diferença, por exemplo, se você fizer uma atividade leve ou moderada Você pode fazer 150 minutos por dia Se você fizer uma atividade... 150 minutos por semana Desculpa, por semana Por dia não, Nossa Senhora Se você fizer uma atividade um pouco mais vigorosa Você pode estar fazendo 75 minutos por semana Então, acho que depende um pouco da intensidade, do condicionamento físico da pessoa O importante é você não ficar parado Junto com esses hábitos, né? De práticas ruins, né? Você ficar sem se movimentar, sem se alimentar corretamente Isso traz um tanto de doenças aí graves E o índice de mortalidade a gente sabe que é alto Mas o sedentarismo em si, ele é o quê? Aliás, a inatividade física é isso? É sedentarismo e a inatividade física, hoje em dia, são a mesma coisa? Não, não São conceitos diferentes Mas eles se misturam, vamos falar dessa forma O inativo estabeleceu esse padrão de 5 mil passos por dia Sim Há um tempo atrás, trabalhava bastante com o conceito de sedentário A pessoa que não realizava ou não praticava nenhum tipo de atividade Agora a Organização Mundial da Saúde estabeleceu esse marco da quantidade de passos E aí você tem aí marcas famosas que já conseguiram colocar um relógio E você conta a quantidade de passos que você está dando por dia Na verdade você tem que se mexer, tem que se movimentar E então se você partir desse princípio Além de você fazer, a recomendação é além de você ficar em torno de 7.500 passos Ali próximo de quase 10.000 Você também fazer alguma atividade leve e moderada Atividade aeróbica, né? Leve ou moderada Se você tiver bem condicionado, uma atividade um pouco mais vigorosa Ali em torno de 75 minutos aproximadamente E fazer exercício de resistência, exercício de força, né? Pelo menos umas duas, três vezes por semana Dormir bem, se alimentar bem, né? Cuidar bem do psicológico É tudo que quase ninguém faz, né? Ainda mais nessa época agora, né? Um pouco mais complicado Mas vamos ter resultados ruins, né? Vamos dizer assim Desse período que a sociedade está parada É isso que eu gostaria de saber de você Eu sei que eu também gostaria de saber do professor Luiz Henrique Quais são as consequências dessa Vamos chamar Vamos chamar dessa temporada Atípica que estamos Que se prolongue Que estamos vivendo Que já ia, já vai mais de 100 dias, né? Que consequências isso vai ter pra saúde De maneira geral? Eu acho que a longo prazo Talvez um aumento De casos, de incidências Até porque se a pessoa acostumar A ficar parada, né? Tem essa questão também, né? Se acostumar a ficar parada Até você criar o hábito novamente De se movimentar Talvez um aumento de casos De, por exemplo, de diabetes Hipertensão, cardiopatias, né? O professor Luiz entende Até mais do que Desses assuntos Eu acho que um aumento A longo prazo Talvez uma incidência maior Desses casos É por aí, professor Luiz Henrique? É isso mesmo? Eu acho que é por aí, sim Além do que você tem um indivíduo Que já era inativo Independente de pandemia Ele já era inativo Você tem um indivíduo Que era ativo Mas agora forçosamente está Entre aspas Inativo E aí o retorno dele A essa atividade Ele continua com a mente do ativo E volta com o corpo Que ficou parado Então as lesões Músculoesqueléticas Elas tendem a aparecer Nesse primeiro momento Então a sugestão é sempre Que o retorno seja Supervisionado, né? Por um profissional De educação física Por um fisioterapeuta E que seja Numa intensidade menor Do que o que ele estava Acostumado Antes desse Vamos dizer assim Dessa temporada De recesso forçado Além das doenças Cardiovasculares O professor Alexandre falou Cardiometabólicas Você tem como condição Final também Diminuição do volume Ventilatório Então uma piora Que favorece Uma fraqueza Uma fragilidade Do sistema pulmonar Num momento que a gente Precisa tanto Então o indivíduo Que fica sedentário Ele diminui o volume pulmonar E como consequência Isso pode ser sim Diminuir as defesas Do sistema respiratório Além de alterações Metabólicas mesmo O sobrepeso Isso sobrecarrega a articulação Dificulta a torca muscular Então tem uma série De consequências Que realmente A gente pensa Num período de 3 meses Mas a perda Funcional Ela acontece Com 72 horas De interrupção Das atividades 72 horas Já começa a ter Um declínio Então mesmo que o indivíduo Seja muito treinado O tempo Para ele se Reestabelecer Na condição Que ele estava Antes da pandemia Vai demorar Pelo menos De 8 a 12 semanas De treino Para recuperar Voltar ao nível Que estava Quer dizer Isso considerando Luiz Se a pandemia Acabar amanhã Isso Além do risco de queda Imagina você pegar Um idoso Perde força muscular Perde Procepção Aí ele Altera o equilíbrio O risco de queda Aumenta Ocorre uma fratura Isso pode Levar até a morte Internação Internação Uma época ruim A gente não está querendo Hospitalização De forma nenhuma De maneira alguma Alexandre Você Como coordenador De educação física Especialista Em educação física Aliás eu estendo Essa pergunta também Ao Luiz Na fisioterapia Você acha que vai ter Uma corrida Para academias Quando essa temporada Esse negócio acabar O pessoal vai aderir A preguiça O que você acha Eu acho que Vai aumentar Vai aumentar A demanda No início E se O pessoal Criar o hábito Você consegue Fidelizar Esse Esse aluno E eu acho Que a tendência É aumentar sim Até porque Está muito tempo Em casa E a academia Não só academias Mas clubes Os outros tipos De atividades Esportivas Esportivas E físicas Eu acho que Que aumenta sim Porque o esporte Além dessa parte Ligada à saúde Tem a questão De socialização também Que é importante Para a parte psicológica também E eu acredito Que Jogos Os esportes coletivos E academia Eu acredito que aumenta Se o trabalho For bem feito Em termos de Da pessoa Fidelizar Criar o hábito A tendência É aumentar O público sim Penso que sim Inclusive Aliás Qual é a reação De 8 a 12 semanas Pelo menos O Luiz E no caso Da fisioterapia O pessoal Vai precisar Dos fisioterapeutas Principalmente Quem Considerando Que você disse Em 72 horas Você já tem perda E nós temos Muitos idosos Que são os grupos De risco Que esses Que são obrigados A ficar isolados Mesmo Esse pessoal Vai precisar Muito da fisioterapia Acredito que sim Otávio Eu partilho um pouco Dessa opinião Do professor Alexandre Hoje os fisioterapeutas Que trabalham em hospital Estão trabalhando Como nunca Mas os fisioterapeutas Clínicos Que atuam Em clínica de fisioterapia Centro esportivo Estão com as atividades Bem reduzidas Até o O próprio fisioterapeuta Que opta pelo pilates Tem algumas regras De atendimento Tudo mais Então eu acredito Que assim que isso Tudo melhorar O ser humano Por si só Ele necessita Dessa condição De movimentação Se a gente for pegar Aqueles primatas Lá Homoludens É uma necessidade Não é só de brincar É de se divertir De se interagir socialmente E o ato De se recuperar Ou de se prevenir Muitas vezes No caso da fisioterapia Ele tem esse ato Desse contato social Dessa partilha Então eu acredito Que isso também Vai voltar A normalidade As pessoas Vão voltar lá Para o seu grupo De atividade Vão voltar Para as suas atividades De pilates Vão voltar Vão voltar Para alguns tratamentos Que foram interrompidos Forçosamente Então nós temos Muitos pacientes Que não tem doença respiratória Mas que foram Interrompidos Forçosamente Do seu processo final De recuperação E com certeza Tiveram alguma perda E nós temos pacientes Com doenças respiratórias Crônicas Que também ficaram Entre aspas De lados Em detrimento Dessa situação toda De covid E que também tiveram perdas E vão precisar retornar Para manter pelo menos A estabilidade Dessas doenças crônicas É uma situação Luiz Alexandre Que gera até aflição Para quem tem Mas eu pergunto A vocês E Otávio Uma coisa importante Esse retorno Aos exercícios Ao esporte Atividade física Se não for feito Por um profissional De educação física O que vai acontecer? Vai acontecer lesão E vai aumentar Lá na fisioterapia Ele vai ter que procurar O profissional de fisioterapia É verdade Se ele não procurar Um profissional No primeiro momento Ele vai procurar No segundo momento É verdade Porque aí ele vem E começa a fazer o exercício Que nem o Luiz Colocou muito bem no começo Não acha que É treinado Que vai conseguir Suportar A mesma intensidade Ou a mesma carga E aí não consegue Óbvio que não vai conseguir Ele não está Tendo um acompanhamento Profissional De um profissional Aí o que acontece? Vai ter lesão Vai aumentar a incidência E vai ir lá Para o profissional de fisioterapia É o famoso Mente de atleta Mas corpo de não atleta Corpo de não atleta Não, inclusive Tem um exemplo interessante Um dos primeiros jogos Que aconteceram na Europa Na volta do futebol Foi um jogo lá Que tiveram 11 lesionados Não sei se vocês lembram disso Foi uma coisa assim Um escândalo Falei assim Poxa, 11 é um time inteiro É um time inteiro Mas Ô Alexandre Eu pergunto a você Temos profissionais De educação física Suficientes No mercado hoje Para atender Não só essa demanda Que nós estamos falando De pós-pandemia Mas atender a demanda De maneira geral Ou nós estamos aí Com excesso Ou estamos com falta Ô Otávio Eu costumo falar Para os meus alunos Que Que eu vou aposentar E vai ter Mercado Para o profissional De educação física Tudo que você imaginar Hoje De uma iniciação Esportiva De futebol Basquete Vôlei Handball Natação Tudo que você olha E tem o exercício físico É um profissional De educação física Que é responsável Pela orientação E acompanhamento Então pelo que a gente Observa aqui Na região O mercado É amplo Nós não vamos Conseguir absorver Então eu penso Que Para quem terminar O curso de educação física Pode Ficar tranquilo Que desempregado Nessa situação Que a gente vive Do país Pouco provável Pouco provável Aí a relação De se ganhar bem Ou ganhar menos Ou ganhar pouco Isso vai muito Do profissional Se você é um profissional Dedicado Se você não Se prostitui na profissão Se você não fica cobrando É barato Para escalonar Para ter bastante Cliente Você acaba ganhando Um pouco mais E se você também Investe na Na sua formação Então acho que Procurar uma instituição Conhecida Uma instituição Reconhecida Com qualidade Com conceito bom Pelos órgãos Que avaliam Essa instituição Procurar ex-aluno Para Eu acho que isso É importante Para saber Que você está Tendo uma boa Uma boa formação Então respondendo A tua pergunta Tranquilamente Aqui Na região E até a nível De país Assim Ainda falta Muito profissional De educação física Olha que legal E na fisioterapia Luiz Como é que está a situação Não Otávio É uma situação Parecida Mas tem um Pequeno diferencial Assim O fisioterapeuta A gente tem Uma quantidade De profissionais Só que Hoje o fisioterapeuta Geral Ele dificilmente Consegue se inserir No mercado De trabalho A gente tem Que ter A especialidade Isso já é Uma condição Não obrigatória Para o trabalho Mas praticamente Obrigatória Para as entrevistas Para as vagas De emprego Então o fisioterapeuta Vai ter Aí dentro Das especialidades Que ele poderá Escolher Então assim Nós temos Profissionais De área geral Mas nós somos Carentes de profissionais De especialidade Isso que é o mais Interessante Disso tudo Então o aluno Ou quem quiser Ser futuro profissional Da fisioterapia Ele já tem que pensar Nisso Eu tenho que ser Um fisioterapeuta Especialista Em uma determinada área Trabalhar com um determinado Tipo de paciente Porque você fala assim A paciente acaba Infelizmente Por um lado Não Sempre você vai ter Uma população doente Sempre você vai ter Uma população Precisando de algum tipo De cuidado Então essa é uma vantagem Às vezes Em relação A área de saúde E as demais áreas Ou seja A crise não te afeta O determinado tipo De crise Não te afeta Diretamente Tanto Você acaba Ficando um pouco Mais resguardado Porque as pessoas Adoecem mesmo O próprio processo De envelhecimento Leva para isso São profissionais Que não tem jeito É uma profissão Que como educação É uma profissão Que tem que Tem que existir Tem que O Jandir Fala assim O melhor mercado Hoje é Para educação física E fisioterapia Aqui no 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 facebook E o Alessandro Está fazendo Excelente entrevista Me informei recentemente Em educação física Me assustei Com o que tenho visto Com essa pandemia Muitos sonhos destruídos Com academias fechadas Que a profissão A partir de agora Seja mais unida Para se fortalecer É a sugestão Que ele dá E aqui no whatsapp O O internauta Falou assim Chega de falar De coronavírus Vamos Vamos falar De coisa boa Agradecer a Deus Por mais um dia Que nós falamos aqui Não vamos falar De coronavírus E não está aí Temos processo seletivo Para educação física Ou Alexandre Otávio temos Teremos Quantas vagas Teremos Para educação física São 30 vagas 30 vagas Quantos anos São de educação física 4 anos 4 anos 4 anos E a prova Ela será Online O candidato Ele vai receber Um link de acesso Sim E aí ele vai fazer A redação Entre o dia 13 Ao dia 18 E as inscrições Elas vão ocorrer Até o dia 17 Do 7 Se você precisar De mais detalhes Assim de inscrição O edital Também está disponível Na página Da FEP www.fep.br E pode entrar Em contato Com o departamento De comunicação Também Que ele Eles informam E fisioterapia Vai abrir também Também Mesma situação Aqui da educação física São quantos anos Da fisioterapia 5 anos 10 períodos 10 semestres E nós teremos Também Nesse mesmo modelo De prova online São 30 vagas Eu não sei De cabeça Otávio A quantidade de vagas Mas deve ser algo Próximo disso A prova é a mesma Para todos os cursos A gente acredita Que sim Como o aluno Vai fazer em dias diferentes São provas diferentes Provavelmente por dia Deve ser Um pouquinho diferente Mas se o candidato Fizer por exemplo No mesmo dia Da educação física E da fisioterapia Será Vai fazer E tudo online Prova sim Tudo online Muito legal Muito legal Olha Eu queria agradecer imensamente A vindo de vocês aqui Com essas informações Super importantes E sobre essas duas profissões Que estão sendo Mais do que nunca Muito fundamentais Nessa fase Que estamos vivendo E aliás Continuarão sendo Mesmo depois que tudo isso acabar Se Deus quiser Pelo bem de todos nós Luiz Valeu Muito obrigado Por ter vindo Otávio Eu que agradeço A disposição Foi um grande prazer Alexandre Valeu meu irmão Obrigado Otávio Obrigado Esse foi Foram os professores Alexandre Silva Que é o coordenador Do curso de Educação física Da FEP E o professor Luiz Henrique Salles Que é o coordenador Do curso de fisioterapia Também da FEP Participando do Conexão Itajubá Aqui nas ondas Da Panorama